O que é o crime organizado? Falar de crime organizado é uma coisa, falar de um sonho realizado. Portanto, tivemos muita coisa a interceptar para realizar este grande filme. Também falar do meu diretor de cinema, o Dr. Milton Fidelix, o grande lutador. Portanto, muita calma, cautela, paciência para fazer este grande filme, o crime organizado. Contudo, também tivemos grandes atores como o Alemão. Grandes combates. Falar do Ismael Sebo, conhecido como Van Damme, Marcelo Mapoce, também um grande lutador. Thelma Teixeira, atriz principal, também uma grande protagonista. Frank, tu não devias trazer-me aqui. Já viste o problema que tu causaste? Espero que vocês gostam do filme, uma grande estreia, o crime organizado. Conto contigo. Olá pessoal. Participei do filme, o crime organizado. Fiz o papel da esposa do Morgan. Certo. Uau. Que gato. De sete vidas. O filme com grandes atores, como Frank, Morgan, Marcelo, o contador. A partir de já estás contratado com uma segurança. O que é que me dizes? E tivemos um excelente diretor do cinema, o Milton. E o filme foi super fenomenal. Aqui Marcelo Júlio Raimundo Mapoce, mais conhecido por Marcelo Amidoas Cantor. Mas apareço aqui neste filme, cheio de ação, intitulado um crime organizado. Como o Alex Morgan, o chefe dos bandidos. Você tem toda a razão. Não sei mesmo. Vai querer me mostrar? Um filme que dá para velho ver, velho. Vocês vão gostar porque o filme estanqueou. Até breve. Agradecer a disposição aqui dos patrocinadores, aqueles que foram maiores colaboradores, que fizeram com que o filme crime organizado pudesse acontecer. É um sonho mesmo em estar plenamente prestes a ser apresentado à população, melhor dizer ao público em geral. E agradecer exatamente pelo trabalho que os atores também tiveram. Os atores foram muito fortes, foram precisos e conseguimos atingir aquilo que é o nosso objetivo. Meramente este faz parte do terceiro filme em que o Frank faz parte. Então, o sonho que o Frank tem pelo filme foi muito forte. E durante a universidade, eu fui fazendo alguns estudos sobre a procura no país e fui perceber que a área do cinema estava meramente meio fraca. Então, careceu muita investigação, que até hoje nós chegamos a apresentar um dos trabalhos que foi um produto de muita investigação. E hoje está cá a produção do filme crime organizado. Quanto ao percurso do filme, começamos no dia 7 de dezembro de 2017. O percurso foi assim, começamos pela abertura do dia, com o nome do estúdio, que é o AXA Studio, na Cala Wood. Na Cala Wood é um timbre que nós temos como apresentação dos nossos filmes. Então, contudo, seguiremos em frente. E o filme do crime organizado é muito excelente. Está apenas a começar esta visão sobre o cinema. Eu gostaria aqui de parabenizar os atores do crime organizado pela vontade e pelo fim que nós tivemos com este filme. Porque é difícil ter um início e ter um fim. Mas os atores todos foram ativos, chegaram para que o filme pudesse ser meiramente concluído segundo o plano. O filme é crime organizado em todo o céu. E está à espera de que você compartilhe esse filme com os outros. Obrigada.